Olá, bom dia pra vocês, são 9 horas e 58 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. O incêndio atingiu um galpão de materiais recicláveis no Santo Etelvina, zona norte, as chamas duraram 6 horas e ninguém saiu ferido. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o incêndio foi neste galpão de materiais recicláveis aqui na rua Jasmin, no Santo Etelvina, na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o incêndio começou por volta das 11h30 da noite e as chamas se espalharam rapidamente aqui pelo local. De acordo com o corpo de bombeiros, parte de um dos muros da propriedade que fica ao lado de uma casa acabou desabando, como a gente está vendo neste momento, mas ninguém ficou ferido. O estabelecimento está com a estrutura comprometida e a maioria dos materiais armazenados, garrafas PET, papelão, sucata, tudo foi destruído pelas chamas. Mais de 90 mil litros de água já foram usados para conter a situação e equipes do corpo de bombeiro permanecem aqui na cooperativa para fazer o rescaldo e resfriamento da área. De acordo com o corpo de bombeiros ainda, que comandou a operação, uma vistoria será feita no galpão para avaliar a estrutura e identificar as causas do incêndio. Os moradores aqui da área tiveram que evacuar, sair das residências para poder ter segurança. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Mais de 100 quilos de cocaína foram apreendidos na noite desta segunda-feira por agentes do Departamento de Narcóticos da Secretaria de Segurança, no porto de Manaus. A droga veio de barco de Japurá, no interior do estado, e estava escondida em rolos compressores utilizados em tratores para compactar asfalto. Ninguém foi preso. Mais detalhes dessa apreensão, você assiste no programa agora e a matéria completa, você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. O diesel mais caro pode contribuir para um novo aumento da tarifa de ônibus do transporte público. O Sinetran vai discutir o assunto nos próximos dias com a Prefeitura e o Governo do Estado. Combustíveis mais caros nos postos e sinal verde para novos reajustes. Infelizmente, sim, onde vai ter a cadeia é de repasse, é transporte coletivo, cargas, enfim, tudo que precisar do diesel vai ter um aumento impactante. O diesel é vendido a R$ 3,29 o litro. O reajuste é resultado do aumento da alíquota do PIS-COFINS, impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. A medida do governo federal foi para aumentar a arrecadação. Os recursos arrecadados com o PIS são destinados ao pagamento de abonos e seguro-desemprego. Já o que é arrecadado com o pagamento da COFINS é destinado à área da saúde. E o aumento no preço dos combustíveis não prejudica apenas os motoristas. As empresas de ônibus já começaram a reclamar. Os custos devem aumentar com o diesel mais caro e o Sindicato dos Empresários já faz uma nova planilha de despesas, que deve ser encaminhada à SMTU. Essa questão do aumento do tributo, ela pode ser equacionada de diversas formas, sem que seja transferido para a tarifa. Ou seja, é possível que haja desoneração do ICMS do diesel, é possível também que haja um remanejamento de linhas com redução de quilometragem, e também é possível a implementação de subsídios. Mas um novo reajuste da tarifa não é descartado. O último reajuste foi em fevereiro, e a possibilidade de um novo aumento já preocupa quem depende do transporte coletivo todos os dias. É complicado o aumento novamente, né? Nessa crise, está difícil. Pelo fato da condição dos ônibus, né? Aumentar a passagem se o transporte não é agradável. Não tem como, não tem condições. O salário mínimo está baixo e toda vez que aumenta o preço do ônibus, não tem condições. Antes de discutir o novo aumento, os empresários querem debater com o governo estadual e a prefeitura a concessão de subsídios já suspensos. São benefícios que diminuem os custos das empresas e que evitariam o reajuste da passagem. Mas o governo já adiantou que não é o momento. Eu faço o convênio amanhã, se for para diminuir a passagem, para beneficiar a população da cidade de Manaus. Mas essa conversa aí não convence. A SMTU aguarda a planilha dos empresários para avaliar os custos. Os passageiros não andam lá muito satisfeitos com o transporte público. Motoristas e cobradores são alvos de denúncias quase todos os dias. Pelo menos 500 registros foram feitos este ano. Qual passageiro nunca teve aquela discussão com o motorista ou cobrador dentro de algum ônibus do transporte público? Às vezes vem até vazio e eles não param. Tipo, vem um na frente, lotado. Aí atrás vem mais vazio, ele passa direto. Às vezes ele até vê a gente, mas ele segue. Um beijo, a gente esperando. E uma demora continua grande aqui. E quando eles vêm, a gente entra. E eles não param, não demoram muito não. Eles já querem logo trocar o barco para frente. Aí a gente até vê que já caiu do ônibus. Pouquíssimos, não é mesmo? Ainda mais quando pelo menos 800 mil passageiros utilizam o transporte coletivo todos os dias. Discuti várias vezes, porque é o direito deles ajudar. Eles falam que estão ali só para trabalhar, mas não para carregar cadeirão. Se for sair do volante, vai tirar ele. Tem casos que passam do limite da má educação. Na semana passada, um vídeo amador feito por um passageiro dentro da linha 122 da aviação São Pedro flagrou uma briga entre um passageiro e um motorista, depois do condutor não parar o ônibus. Esse tipo de atitude tem preocupado as autoridades de trânsito da capital. De janeiro a junho deste ano, 496 denúncias contra funcionários de ônibus do transporte coletivo foram registrados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. As reclamações com maiores incidências, no caso, não cumprimentam o sinal de parada, sob a conduta do motorista, irregularidade de horário. Essas são as campeãs. Segundo o órgão, o número é 20% menor do que o registrado em 2015. Mesmo assim, as frequentes discussões ferem os direitos dos passageiros. Nós temos registro de mais de 50 já na ouvidoria e através da Comissão de Transportes pelas redes sociais também, que é a nossa rede oficial do vereador Rosvaldo Cordovil, mais de 60. E a gente encaminha isso para a SMTU e para o Sinetran para que eles possam tomar as providências junto às empresas. Cada ônibus transporta 80, 100, até 200 pessoas e o motorista enfrenta situações de estresse no dia a dia. Mas nós tentamos, juntamente com os órgãos de controle e de treinamento, demonstrar que há necessidade de ter paciência, de ter calma. E olha, motoristas, cobradores e as empresas estão sujeitos a penalidades. Quando há residência, a gente já tem todo um trabalho específico para desenvolver. Quando é a primeira vez, ele é devidamente orientado para que realmente ele não faça mais, não cometa mais aquela infração, ou então aquele mau atendimento, aquela procedência errada, mais ou menos nesse sentido. Mas é pressão também para os funcionários do transporte público, que dizem não ter culpa nesse tipo de situação. A comunicação do passageiro com o profissional do volante, é o estresse, do calor, sempre tem reclamação, isso aí é rotineiro, entendeu? Com certeza, temos que saber operar, tem que haver a compreensão entre o motorista e o usuário. Fica na parada mexendo no celular, aí quando ele vê o ônibus já passou, aí já era. Aí vocês procuram amenizar? Eu vejo para lá na frente quando dá, quando vem o carro atrás não, senão o carro bate atrás. A SMTU, em parceria com o Sinetran, fazem cursos com frequência de educação no trânsito para funcionários do transporte público. Mas cá entre nós, a educação deve ser de todos. É verdade. Olha, você que costuma andar de mototáxi pela cidade, agora vai poder acionar a corrida sem ter que esperar um deles passar na rua. O acionamento é feito por um aplicativo dos profissionais legalizados. Falou em aplicativos, Camila perde as contas da quantidade de apps que ela tem no celular. Pelo menos seis. Tem de serviços de transporte, como mototáxi, Uber, editor de fotos, redes sociais e até um diário virtual, que não deixa de usar um dia sequer. Eu sou viciada em ficar baixando aplicativo, conhecendo aplicativos novos. Tenho um diário virtual, uso bastante Instagram para mostrar meu dia a dia. A jovem trabalha com fotografia. Toda semana precisa visitar os clientes. É aí que entra o app dos mototaxistas. Facilita para a gente, a gente pega só os legalizados, evita pegar os ilegais, que é perigoso, chega a ser bastante perigoso para a gente. É, facilita bastante a vida da gente. O programa é gratuito e, por enquanto, disponível para download no Play Store. O aplicativo mototaxi oficial é utilizado em vários estados brasileiros e aqui em Manaus a categoria também aderiu à ideia. Em 15 dias, 245 mototaxistas legalizados já se cadastraram e mais de 600 pessoas já acionaram as corridas. Segundo o Sindicato dos Mototaxistas de Manaus, além da facilidade, a ferramenta também oferece mais segurança aos usuários. Assim que as corridas são acionadas, o cliente visualiza o mototaxista mais próximo, acompanha o trajeto dele e ainda tem acesso às informações do condutor, como nome, foto, placa do veículo e até o cadastro na SMTU. Hoje, se o cliente for acionar um mototaxista, ele tem como acompanhar em tempo real o deslocamento do mototaxi. Se houver um desvio de rota, ele tem acesso ao número do mototaxista que ele acionou através do aplicativo. O app funciona 24 horas, desde que o celular esteja conectado à internet. Outra vantagem, tudo é tabelado. Hoje nós cobramos através do aplicativo um preço tabelado. R$ 3,50 a taxa inicial, bandeira 1, e R$ 1,15 por quilômetro. A média de diminuição no valor que hoje é cobrado por algum mototaxista de cerca de 25%. Dona Armelinda, de 67 anos, gostou da ideia. Ela disse que toda semana, pelo menos uma vez, usa o transporte. Para nós aqui é ótimo, porque sempre a gente está precisando desses mototaxis. E olha, os mototaxistas também foram beneficiados com a inovação do serviço. Fabiano já recebeu mais de 50 corridas só pelo aplicativo, sem sair do ponto. A gente andava a mecer de qualquer um na rua, e agora a gente pode pegar qualquer uma pessoa que tem o aplicativo, conhece a gente pelo aplicativo, tem nossos dados, e a gente vai conhecer o passageiro também, e a gente trabalha com mais segurança e mais tranquilo. A categoria não é a única a usar o recurso para se manter no mercado. Hoje, os Ubers e até os taxistas já incluíram a ferramenta no trabalho. Nas ruas, é comum encontrar quem já esteja usando a internet para economizar o tempo e até mesmo os créditos do celular. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho